O convite foi feito quando eu estava fazendo uma novela A Vida da Gente, da Alicia Manzo, em que eu fazia uma pediatra. Eu senti como se eu estivesse fazendo uma personagem, estivesse numa cena em que precisasse estar nua. Não é fácil também fazer uma cena de nudez, precisa de uma intimidade, e que foi bacana e possível porque a gente desenvolveu, eu desenvolvi com a equipe, com o fotógrafo. O fotógrafo foi maravilhoso, o Maurício Narras, então a gente teve uma afinidade muito grande e isso facilita. Oi gente, Leona Cavalli, aqui no lançamento da revista Playboy. Fique linkado. Beijos. Acabou Rebels agora e eu estou querendo ficar de férias mesmo, foram dois anos de trabalho e eu renovei com a Record, cinco anos, então vou esperar o que a emissora vai ser emocionante também, porque no último capítulo começaram a passar cenas da primeira temporada e a gente foi lembrando. A gente via como as pessoas mudaram de uma temporada pra outra, fiquei bem emocionada. Gravando também. E aí gente, eu sou a Pérola Faria e eu quero que você fique linkado. Beijo. Tchau. 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 Tchau.